Meu nome é Nelson Pereira Flores, eu tenho 80 anos, eu estou na Colônia de Santa Isabel desde 1955 e hoje a gente tem muita dificuldade porque a gente tem sequelas, a gente precisa sempre de ter um médico que sabe nos olhar e não está tendo mais isso aqui na Colônia de Santa Isabel. Os médicos tinham que sair e não vieram ninguém substituído. Para mim ter um atendimento hoje eu preciso pagar consulta fora da colônia, uma coisa que eu tinha na minha casa de 15 dias e o médico vinha me visitar, minha esposa e todos os idosos. Então a dificuldade é porque nós não podemos ser cuidados por médicos de posto de atendimento, médicos porque eles não entendem a nossa sequela, a nossa eficiência, tem pessoas com feridas crônicas, precisa ser olhado com atenção de quem entende o nosso problema, são médicos, não são normas. E aqui nós precisamos exatamente de médicos clínicos para nos olhar quando a gente precisa, porque é para marcar uma consulta que não tem mais condição de encontrar um médico disponível para nos atender no momento que precisamos, né? Marcar consulta para esperar quando a gente está precisando com urgência não tem como acontecer, né? Então a gente vive essas dificuldades no momento, mas no contrário, no segmento da vida, a gente tem os direitos, às vezes estão nos faltando de, com a gente, naquilo que nós temos direito, com dificuldade para nos ajudar aqui naquilo que nós precisamos no dia a dia.